Olha aí, aí depois vai limpar o carro Porra, velho Depois você vai passar o pano Depois na poncha aqui, cheia de... Então, salve, salve, galera do canal Estilo Dub Começando mais um vídeo De volta à Brasília Ainda não mostrei a savego pra vocês Porque eu não peguei a savego Cheguei ontem na segunda Hoje é terça E eu não fui buscar o carro E aí, o que eu tenho pra mostrar pra vocês? Porsche Boxster Lanterninha de GTS As antenas que eu era doido pra Botar na amarela Na época eu não botei Escapizão direto Brinquedinho novo aí do canal Linda, viu? Tem até um Royalzão Salou ali Acho que tem uma capota azul E aí, loucura, loucura Já já falo mais pra vocês sobre esse carro Ah, doida Aí, ó, o lanche vai sair, ó Aqui tem uns dinheiros Já tão falando do Pix Do meio pro fim vai dar tudo certo Falta aqui, o lanche vai sair Falta pouco Cadê? Ah, o já é fim Tem falta de ano Mandou? Mandou? E aí, comecei o vídeo dessa belezinha ontem Mostrei bastante coisa dela pra vocês E não finalizei, né? Vou sair na Railcon ali Vou trocar uma ideia com vocês Oi, Xande Oi, Charote Vamos ver se essa doida aqui faz muito barulho de acrílico ou não Se quiser também nem dá Mas, qualquer coisa, eu finalizo lá na loja Calma, bebê Zoada da festa Calma, é no Azinho aqui Tá aí, ó Acho que dessa altura a bichinha tá de boa Então é isso aí Falei que ia trocar uma ideia com vocês Mas eu morri o sonho Não troquei ideia nenhuma Ó Abre porta Abre de sésamo Vocês vivem perguntando isso, véi Só botar uma solenoidezinha Apertar um botão e tá tudo certo A doida Céu, esse carro é bonito demais Mas ela tá maltratando a lata com força, viu? Ó, sem dó É isso aí Mais um dia de estilo do Hub Shop Aí o Kona tá ali Eu tô esperando os meninos me entregarerem a saber Que eu devolvi a Hilux Eles tavam pulindo umas peças lá Igual, o carro tá pronto O carro tocou e tudo Mas eles tavam fazendo uns acabamentos E aí acabou que chegou essa semana A correria O Fremus Faz na manhã aí Que nem tem mais essa agonia toda A agonia foi só pra terminar o carro Ano passado mesmo E turrar e falar o que nós fiz E deu bom Foi feito E aí desaceleramos Hoje é quarta-feira Acho que talvez Mais tarde eu pegue ela Mas é isso aí É... Soltar um videozinho aqui E trocar ideia com vocês Então galera O papo é o seguinte É... Não tinha intenção De passar a velar Porém já tinha muita gente No vácuo dela E eu não quis perder A oportunidade do negócio Então acabei fazendo o negócio Pegando a postezinha branca aí No negócio E passando a velar pra frente Confesso que eu fiquei com muita dó Porque mano Que carro incrível Que carro sensacional Que carro perfeito Que carro... Que ficou tudo Mano A velar ficou um carro Fora de base Mas é isso É um projeto que foi feito Com amor, carinho E bastante ousadia E a gente lançou Não tem o que falar Do mesmo jeito que Quem lançou a Boxster tá aqui Quem lançou a velar Foi nós Esquece O bagulho ficou coisa De outro mundo E... Só tem a agradecer Todo mundo que compartilhou Que curtiu Que comentou Que vibrou Porque eu vou te falar O geral Vibrou mesmo com o carro É... Repercussão do carro Foi incrível Sensacional Sem palavras E... Só tem a agradecer Aqui no canal Aqui eu vou dar uma lida Nos comentários Dar aquele like Que tem uns dias Que eu não faço isso Beleza? Então é isso aí Tamo de postbox Boxster Branquinha Da capota azul É... Espero que vocês Curtam o carro aí É... Não sei ainda Se eu já vou passar Ela pra frente Ou se eu vou montar Um projetinho nela Rapidinho Pra dar uma... Uma bugadinha E logo logo A gente tá passando Ela também Que os negócios Estão girando Mas é isso Creio que Ainda essa semana Eu mostro a saber Pra vocês Se bem que hoje é quarta Eu vou soltar um vídeo hoje Devo soltar esse vídeo Amanhã ou sexta Nem sei se eu mostro a saber Ainda hoje Ainda essa semana Mas vou pegar ela E mostrar pra vocês A porta dela cedeu muito Tá muito ruim de fechar Mesmo a gente tendo Feito o reforço Já cedeu Mas sim Tá de férias Então preciso que ele volte De férias Eu mexer em umas coisas Da suspensão dela Que eu quero mexer E também Pra regular essa porta Então no mais É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Comenta aí O que vocês acharam Da Porsche O negócio foi feito Dia 28 De Dezembro 28, 29 Não sei Então Desde antes da virada A Velar já tinha ido embora É isso aí Espero que tenham gostado Do carro Da Velar Da Velar eu sei que vocês gostaram Então espero que gostem Da Porsche também Ela também já deu o que falar No Instagram Muito like Muito engajamento Feliz demais Com o carinho de vocês Beleza? É isso aí Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Deixa seu comentário Aqui embaixo É isso aí Vamos pra cima O ano começou No 12 Vem cá estilo dub Só na vega top Eu sempre fui julgado Por alguém Que é todo errado E sem direção Sem coração Eu sou habilitado E dirijo a minha vida Como eu quiser Pra onde eu quiser Eu fiz o corre Do verdinho Que ela tem